Bom dia, pessoal. Agora são seis horas. Vou lá acordar a Júlia pra ir pra escola. Júlia? Come? Já na hora de tomar café, pedir o cabelo. Né? Já botei minha roupa na calçadinha. Bonita essa roupa. Bora pentear o cabelo. Ela quer fazer o penteado da Lequina hoje. Lavar o rosto. Estou bom o dente. Pentear esse cabelo. Ela já molhou o cabelo dela aqui. E pode tomar um banho, né, Júlia? Praticamente. Vamos lá pentear agora. Vamos pentear. O que você fez aqui no colégio? Ontem. O que você fez de bom? A gente conta um monte de alegria que eu não sei não. Cadê esse cabelo? Bom dia. 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 Cadê, Júlia? Eu adoro pra poder ir pra escola. Vira pra cá. Pronto. Já botou o uniforme, né, Júlia? Já tá de blusinha, sainha. Vamos tomar o café agora? Tá. Olha que dia lindo que tá, gente. Lindo o dia todo. Pode. Tá ligado. A roupa dela é essa. É de colocar no meio. Assim, ó. Você... Cadê a tua tua com esse negócio? Tá ligado aí. Ah, não, gente. Você não coloca assim, ó. Aqui. Tá ligado. Tá ligado. Cachacinho. Credo. Leite estragado. Ô, Jair, você ficou com leite estragado? É. Hum. Vai devagar. Você tá lá com leite de esponho. Eu não sei por que que o leite ficou estranho. Não sei se é porque é integral, tá ralo. Não tá com cheiro estragado, não. Tito, o que você quer, Tito? Já te dei comida, Tito. Toma, Júlio. Tá ligado. Ah, que me ano. Hum. Por que você tá me ano, Tito? Eu não tenho outras, né? Ah, foi? Foi, Tito. Não é que eu... Tito, desce daí, Tito. Ai, Tito tá terrível. Ai, já com meu ração. Eu dei... Ai, pegou limão. O Tito pegou limão, Júlio. Eu vou lavar. O prato dele. 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 Olha lá. Olha lá. O prato pegou limão. E tá lambendo limão. Eu vou pra lá. Eu não acredito. Gente. Não dá pra ver. Ele pegou limão, botou na vasilhinha dele de comida, de ração. E tá lá lambendo. O prato da sul de peixe. Esse gato tá doido. Né? Ninguém tá vendo o olho que tá assim, ó, batendo. Hoje o Júlio saiu nove horas do colégio, mas aí eu vou ter que ir lá na rua pagar uma conta hoje. Vou deixar o meu colégio agora e vou voltar, arrumar a casa rapidinho e depois ir lá buscar de novo, né, Júlio? Aham. Vou dar um café pro seu pai, que tá lá na cama, esperando. Vou levar o café pra ele, na cama. Não faz? Não, meu amor. Vou ter que levar duas máscaras. Bota aqui. Cadê o outro? Já voltou? Não, bota direitinho. Não bota jogado não. O que mais voltou? Vem, vem aqui. Ah, é só lá. Ai, isso aqui não pode morrer não. Eu vou escrever na agenda. Cabe aqui não? Cabe aqui não, né? E pra ela entender pegar esse caderninho, pode escrever na agenda. Não, cabe aqui no bolso não, Júlio. Ela vai encapar. A gente tem que entregar esse caderno. Porque fica no colégio. Sabia? Não tem. Sabia não, Júlio? Deixa eu passar um batãozinho. Pra gente... Vai botar soro no nariz, não? Porque esse ar meio... Não tá muito úmido, não. Aí eu boto até uma vasilha d'água no quarto dela. Pra ela... Até pra mim mesmo. Acordo com o nariz seco, né, Júlio? Devido... Cadê você? Vem cá, arruma aqui. Shortinho. Cadê? Você tá de máscara? Tá, máscara tá aí, né? Ai, ai. Vambora, pode. Manu tá dormindo ainda, Manuzita. Opa, portou muito, Júlio. Agarrou aqui. Ai, fechei minha filha lá fora. Que horror. Ai, Júlio. Tá fresquinho hoje. Tá gostoso a ver essa. Né, Júlio? Sexta-feira. Vamos caminhar. Meu barriozinho. Depois tem que caminhar isso aqui tudo de novo depois. Tem que ir lá fora. Pra poder... Resolver as coisas lá. Não dá pra botar máscara não, hein? Não. Só que ele chega ali na frente, né? É, a minha casa. Eu vou ter que chegar e organizar lá as coisas lá ainda. Uma hora, né, tem que organizar, né? Vou deixar você no colégio. Voltar pra organizar a casa. E depois tem que ir lá sair de novo. Nove horas pra te buscar. Porque você sai cedo. Quando eu chegar, já não tá em casa mais. Já foi trabalhar já também. E... Eu tô caminhando muito. Se pé de barriga, eu não sei, né? Se for... Talvez, acho que eu perco a barriga andando assim, né, Júlio? Todo dia. Vou lá fora hoje. Se der, eu vou gravar, tá? Porque eu tenho que comprar uma peça de roupa pra mim. Pra gente ir pro aniversário. Pra Júlia já tem, né? Uma saia e jeans. E uma... Tem meia calça, né? Tem sapato, tênis. Só comprar uma brusa pra Júlia, minha. Pra mim, eu acho que eu vou comprar um macacão. Uma coisa assim. Vamos ver lá. O que que eu vou comprar pra mim. Aí eu vou mostrar. Vou tentar gravar pra vocês. Gente. Curte aí. Tenha paciência que eu vou gravando vlogs melhores depois. Em lugares diferentes, tá bom? Curte o vídeo. Me segue no Instagram. Me segue. Meus amores. Que Deus nos abençoe. Todo dia. Eita. Vamos atravessar aqui, Júlia. Corre. Atravessar aqui. Vamos atravessar aqui. Bom dia. Vamos atravessar aqui. E agora eu vou subir aqui. Ai, meu Deus. Tenho medo de alguém roubar meu celular, gente. Eu gosto de passar por essa rua. Porque eu vou pela sombra. Né, Júlia? Tenho medo. Tenho medo de alguém me roubar, gente. Aí eu tô ferrada. Não tenho dinheiro pra nada já. Já não tenho dinheiro pra nada. Fazer nada de casa. Meus pisos dentro de casa. Tá soltando tudo. Marido não vê isso. Mora comigo nove anos. Tá nem aí. É fogo, hein? Bota a máscara, Júlia. Na cara? Bota a máscara. Eu não sei se eu vou botar a máscara. Ela que vai pro colégio. Bem, eu só boto máscara quando eu tô num lugar muito cheio de gente. Aí eu ponho máscara. O pessoal tá caminhando com a gente, né, Júlia? Indo pra escola com o Júlia, né, Júlia? Os pessoal. Olha que salzinho bom, gente. Né? Eu vou encerrar o vídeo, gente. Porque eu tô preocupada aqui com o celular. Depois vocês falam lá se gostaram. Tá bom, meus amores? Beijo. Eu tinha esquecido, né, gente? Voltei porque eu vou comprar ovo. Vou comprar um chocolate pra fazer o ovo, tá? Pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Aí eu vou comprar hoje, entendeu, Júlia? Um antrabete de chocolate pra fazer o ovo de colher. Caseiro, do jeito que eu faço. Beijo, meus amores. Tô chegando já no colégio. Beijo. Curte aí. Gente, é um trânsito quando chega aqui no colégio. É muito caro. Nada mais. Aí, prontinho. Entreguei ela já lá na escola. Agora eu vou embora. Agora eu vou. Vou embora mesmo pra casa. Graças a Deus. Eu quero gravar tudo, gente. Só que dá medo, né? Não dá com o celular na mão, né? Sabe como é que é, né? Eu tô chegando em casa agora. Muito medo gravar lá. Não tem tanta gente. Pegar o celular na mão. Aí, gente, eu vou parar de gravar agora. Porque eu vou gravar outro vídeo depois. Lá na rua com a minha filha. Tá? Experimentando roupa que eu vou ter que comprar. Vou ver o que eu compro hoje. Pra festa, né? No aniversário. Que mês que vem de abril. Dia nove é minha filha, né? Faz aniversário. Dia... Dia sete é minha sobrinha que faz. Tudo da mesma idade. Cinco anos que vai fazer. Meu marido tá saindo agora. E eu tô chegando. E vou agilizar rápido o serviço. Né? Correria. Pra poder buscar ajuda no colégio. Repito toda hora. A mesma coisa. Gente, eu comprei um secador. E tive que passar no cartão dele. Desse meu companheiro. Meu marido. E aí ele... Eu dei cem e ele me deu... Me voltou cinquenta, né? Clara, é meu. E aí... Agora... Ele me deu uma conta pra pagar. E não me deu dinheiro. Eu falei... Ué, cadê o dinheiro? Né? E ele falou... Ué, você não falou que ia pagar? E eu falei... Eu não vou pagar nada. Tá doido? Vou pagar o quê? Vou ficar sem dinheiro. Pagar a conta pros outros. Aí ele pegou. Me pagou agora. Cinquenta reais. Não. Não pagou nada. Ele me deu pra pagar a conta dele. Eu acho um absurdo isso. Homezinho estranho. Esquisito. Ainda bem que eu não tenho amnésia. Eu não sou maluca. Eu não sou doida. Se eu dei cem. Pra ele me dar cinquenta. Eu tinha que me voltar cinquenta. Me voltou cinquenta, mas... Me deu a conta pra pagar. Ainda me deu dinheiro. O que ele tá pensando, gente? Não é doido. Eu vou passar a pano aqui no chão só e... Vou desligar aqui. Pra poder... Gravar outro vídeo depois. Mas logo mais, tá, gente? Agora sério. Fica com Deus. Beijo.